O Natal já está chegando e aqui no Brasil a gente já está tendo alguns eventos que vão ocorrer a partir de novembro, já vai começar a ter. Vai ter esse Natal de Olambra, que é perto de São Paulo. Ele vai ter show, vai ter parte de diversão, vai ter até neve que eles tinham falado. É um evento que vai ocorrer entre 22 de novembro até 22 de dezembro. Então tem uma margem grande para você conseguir se programar no melhor dia. E ele vai ter algumas atrações mais voltadas para criança. A grande vantagem é que você não precisa viajar para tão longe para poder ir. Ele é um evento que já ocorre desde 2017, começou com 30 mil pessoas, hoje já está tendo em média mais de 100 mil pessoas. É um local que ocupa 30 mil metros quadrados de área da área dele. E eu só espero que a neve não seja realmente neve, porque eu sou o adepto que neve atrapalha a nossa vida. Neve é escorregadia, molha a sua roupa. Então acho que vai ser só alguma coisa que visualmente vai parecer com neve, mas não deve ser neve de verdade. Mas é que é uma visão algo bem simples, mas se você tem uma criança, pode valer muita pena. E não vai ser tão caro quanto o outro que eu vou mostrar. Aí para ver onde fica Olambra, essa cidade pequenininha aqui, perto de Campinas. Campinas e que também é perto de São Paulo. Então você pode ir para São Paulo, conhecer suas coisas em São Paulo. Se você tem uma criança pequena e tal, aí você vai, faz o seu roteiro para chegar em Olambra, passa um, dois diazinhos e participa desse Natal lá. Seria uma experiência muito boa para a criança que você está levando com você. Para adultos eu não sei se valeria muito a pena. Agora, já esse outro que é em Gramado, é bem mais caro que Gramado. Pode ser no Brasil, mas muitas vezes vale muito mais a pena você viajar para os Estados Unidos do que para Gramado. Gramado isso é muito mais caro. E lá vai ser tipo um desfile como tem nos partos da Disney. Quando você vai no Natal na Disney, eles têm esses desfiles natalinos que ocorrem lá. Mas é claro, na Disney vai ser com os personagens da Disney. Não vai ser ursozinhos bonitinhos, vai ser o Mickey, o Pateta. Tem esse diferencial, mas é que você vai ver algo parecido. Ou também para alguns, se gosta de carnaval, os carros alegóricos. Mas para mim isso parece mais com o que você vê na Disney mesmo. Nos pequenos eventos que tem nos corredores lá. Quando você está na Disney, principalmente no Magic Kingdom. Esse daqui é a avenida que ele vai estar em Orrodência. Vai ser basicamente dois quarteirões da avenida que eles vão utilizar. E Gramado tem já a sua beleza própria. Gramado já é como se fosse a Suíça brasileira. Europa brasileira. Tem vários nomes que estão para Gramado. Mas já é um custo para mim bastante elevado. R$210 por pessoa. Só para você observar esse espetáculo visual. Mas além disso, eu vi que ele também vai ter show de luzes. E focos é difícil. Então, pode ser já um complemento. Para mim é caro. Gramado é muito caro. Eu prefiro bem mais ir para os Estados Unidos. Em Miami, Flórida. Principalmente para quem mora no Nordeste. Em Fortaleza, no caso. Sai bem mais em conta do que para Gramados. Mas já se você for em São Paulo. Nessa região mais perto de Gramados. Aí já deve valer mais a pena você visitar. E se você é fã de Natal. Se você gosta do espírito, Natalina é uma boa chamada. Aqui no Adventures for Nerds. A nossa missão é explorar o mundo geek. Sem gastar uma fortuna. Navegue com a gente. Explore o universo nerd. E economize na jornada. Lembrem-se de curtir. Compartilhar. E se inscrever no canal. Para não perder nenhuma aventura. Até a próxima. Aventureiros.